Olá meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu acho que vocês já perceberam que eu voltei para a minha mesa, para o meu habitat normal, né? E hoje eu vim aqui fazer com você um modelinho de diferente, tá? É, para a xuxinha, ó, a gente vai usar essa xuxinha aqui, então a gente vai precisar de uma xuxinha Vamos precisar de um chatom, tá? De maçã Esse chatomzinho aqui de maçã, eu achei, meninas, para as meninas aqui do Rio de Janeiro, eu achei no Mercadão de Madureira Vamos precisar de linha, tá aqui, ó, agulha, tá aqui Vamos precisar de alfinete, tá aqui Vamos precisar de dois Dois alfinetes, tá aqui, ó, dois alfinetes Isqueiro, para selar as pontinhas Fita, para a gente medir Tesoura E cola Vou usar cola de silicone e não vou usar cola quente não, tá? E fita Fita eu vou usar essa daqui, ó, número 5, tá vendo? Fita número 5 Fita de gorburão branca E fita de gorburão vermelha E mais uma dica para vocês, menina, ó, quando eu compro a fita, eu não abro elas todas Eu abro aqui no meio e fico, e deixo elas assim, ó, na embalagem Protege da sujeira, né? E fica organizada, tá? A gente vai usar a fita branca e a fita vermelha número 5, tá? Então vamos fazer aqui a medida, porque a gente tem que medir agora Porque o canal da gente está sendo assistido em outros países Opa! Então vamos lá, ó Vou precisar de 4 pedaços com 21 cm, ó Tá? São 4 pedaços Essa daqui eu já deixei adiantada, colada Tá? Ó, elas estão coladas E agora eu vou fazer essa daqui Ah, e esse pedacinho aqui, ó Que é o acabamento, ele tem 6 cm, tá meninas, ó Vou colocar aqui, ó 6 cm, tá? Pra gente fazer o acabamento do meio E então vamos lá Primeiro passo é selar as fitinhas, tá? A gente sela as pontinhas, ó Pra elas não desfiar Primeiro passo E o segundo passo É colar Então a gente vai passar um pouco de cola, tá? Dessa ponta aqui, ó Até a outra ponta Assim E vamos colar dessa forma aqui Tá vendo? Agora a gente vai pegar essa outra parte da fita E vamos colar Da seguinte forma Aqui a gente tem a branca, né? Tá aqui, ó A branca E a vermelha Ou vice-versa Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai colar essa fita Essas fitas aqui Em cima dessa aqui Só que a gente vai inverter A gente vai fazer assim, ó Uma vez branca pra cá E a vermelha pra lá, tá? Então ela vai ficar assim Invertida, ó Só Tá? Então a gente passa um pouquinho de cola Nas pontinhas Assim Não é muita coisa não Porque a gente vai alinhavar Só um pouquinho mesmo Só pra ela segurar Passar um pouco de cola E vamos inverter A branca A gente vai colocar Na vermelha E a vermelha A gente vai colocar na branca Dessa forma aqui, ó Aí Estica Então passamos a cola, né? Agora vamos esticar bem Então aqui, meninos Ó Aqui a vermelha ficou pra cima A branca pra baixo Do outro lado ficou a branca pra cima E a vermelha pra baixo O que que nós vamos fazer? Vamos procurar aqui o meio Tá? Da fita Tá aqui E vamos dobrar Da seguinte forma Essa parte aqui A gente vai dobrar Pra cá Vamos prender com o alfinete Pra não soltar Tá aqui, ó Né? Dobramos pra cá Essa parte aqui A gente vai dobrar Pra trás Dessa forma aqui Aqui está o meio A gente vai passar um pouquinho Ela vai ficar assim Tá? Ó Como ela vai ficar Desse jeito aqui Com duas cores Né? Que é isso que a gente quer Dá pra fazer com qualquer fita, tá? A número 5 A número 9 A número 12 Tá? E eu tô fazendo com a número 5 Agora a gente vai alinhavar Ela Esse modelo pra xuxinha É ótimo Tá saindo muito, tá? Você pode tá vendendo aí Por 5 reais Dependendo da sua cidade, tá? Tem lugar que dá pra vender Até 6, 8 reais Agora aqui A gente vai alinhavar Certificando que a gente vai pegar Todas as pontas Da frente E as de trás Aqui Então vamos lá A gente começa assim Tá? Prendendo as pontas todas Se aqui no meio Ficar ruim pra vocês Vocês podem botar na mesa Pra ajudar E assim Opa Ó Agora a gente Tira os alfinetes Já tá bom Já nos ajudou bastante Segurando as pontinhas Pra gente E agora a gente Faz isso aqui, ó Dá 3 voltinhas aqui E vai consertando Pra não ficar torto Aí aqui no meio Tá ruim A gente dá uma apertadinha Na mesa Pra ajudar Tudo é uma ajuda, né? Se não for Essas ajudas Não dá A gente conserta aqui, ó Tá? Ó Aqui a gente vai Fazer aquele Aquele nózinho aqui, ó A gente vai fazer o nózinho aqui Pro acabamento Ai, gente Tô adorando A minha mesa Tá tão organizada Até que enfim Eu consegui botar tudo em ordem Arrumei tudo Tava uma bagunça Que sinceramente Eu estava com preguiça Até de fazer vídeo Nessa mesa Do jeito que estava Mas graças a Deus Eu consegui organizar tudo hoje Vou botar aqui Vou botar aqui no cantinho Tá? Ó Como que ficou Tá? A frente E o resto E o resto Agora, meus amores A gente vai usar Essa parte aqui Pra colar As xuxinhas Faço bastante cola Aqui Aí eu pego a xuxinha E faço assim, ó Dou uma pressionada Porque às vezes Demora Essa cola Cola de silicone Aí ela demora Pra Pra secar Tá? Às vezes você dando uma pressionada Já ajuda Pronto Pronto Agora Pra segurar Bem Que a gente não quer Que solta nada A gente vai Botar um pouquinho De cola Aqui, ó Assim Percebe que eu não passo Na fita toda, né? Que é pra poder A gente ter onde segurar Aqui, ó Esse acabamento De trás Tem que ficar Perfeito O acabamento É tudo Assim Agora aqui, ó Eu pego mais colinha E passo Passo pouquinho Assim Pra poder Ó Segurar Aqui atrás Olha como é que ficou Uma gracinha Eu achei lindo Esse modelinho, tá? Muito fofo Muito meigo Eu adorei Agora, meninas A gente vai colar Esse chatom Aqui Tá? A gente vai colar Ele aqui, ó Assim Então vamos passar Um pouquinho De cola Aqui, ó Assim Opa Depois Esse excesso De cola Eu tiro Com acetona Tá? Vou mostrar Pra vocês Como que eu faço Segura também Pressionada E a nossa xuxinha Já está pronta Tá? Olha que linda Que ela ficou Bem acabadinha Bom, agora Deixa eu mostrar Pra vocês Como é que eu Tiro Esse excesso De cola Pega aqui, ó Um algodãozinho Passo aqui Nesse Nesse pau de laranjeira De limpar a unha E passo na acetona Aqui, ó Acetona Assim Aí eu venho Opa Perdão Aí eu venho aqui, ó Passando na fita E já removendo Ó Mas isso tem que fazer Logo Não espera secar Entendeu, meninas? Faz logo Não espera secar A gente vai tirando Todo o excesso Tá? Aqui, ó Você esperar secar Dá também Mas aí você vai ter que Ficar puxando Ó Tira todo o excesso De cola Não mancha Tá? Pode ficar despreocupada Que não mancha Aqui Ela não mancha Tá? Meninas Ainda não acabou não Tá? Eu peguei, ó Um pedacinho de feltro E cortei Peguei um pedaço De três centímetros E cortei Pra quê? Pra gente fazer o acabamento Aqui atrás Pra gente não correr O risco Da chuchinha Soltar Tá? Então a gente faz isso Ó Cola aqui atrás Porque o feltro É ótimo Pra segurar As coisas Gente Vocês não tem noção Tá? Ó Ele é ótimo Ele segura bem Vê que eu passo Tá vendo? E não mancha Não mancha mesmo Passa onde ficou Com o restinho de cola Eu vou passando Então a peça vai ficando Limpinha Não fica suja de cola Aqui, ó Maravilha Limpinha, viu? Então Essa é mais uma dica Aqui do canal Tá? A gente vai fazendo A nossa arte Vai dando aquelas Dicasinhas Aqui, ó Vou passar aqui Pra tirar Como já secou A gente puxa com a mão Viu? Solta tudinho Ó É que essa aqui, ó Essa parte aqui já secou Eu vou passar a cetona E depois eu venho puxando Com a mão Com a unha mesmo Ó Muito bom Essa dica A cola de silicone Ela demora muito Pra secar Então a gente tem que ter Paciência mesmo, tá? Mas tá aí Ficou pronta A nossa pecinha A nossa chuchinha Tá prontinha Tenho essa aqui, ó Nessa versão assim Tá? E essa aqui Enviesada, ó Você vê que tem diferença, né? Aqui as duas vermelhas Estão pra baixo E as duas brancas Pra cima Essa aqui Tá? Vermelha pra baixo Uma branca pra cima Vermelha pra cima E uma branca pra baixo Né? Então tá aqui A nossa versão Pra chuchinha Tá? Espero que vocês Tenham gostado Meninas Se gostou Deixa um joinha lá pra mim Deixa um joinha pra mim E compartilha o canal Com as amigas Com uma parente Com alguém que esteja Precisando A aprender Aprender pra ganhar Uma rendinha extra No final do mês Tá? Então Até o próximo vídeo-aula Beijos Tchau 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 Obrigado.